Garoto Quando eu te olhava E você Nem me dava a bola Sonhava com você Andando de mãos dadas Mas o mundo girou E olha como estou agora Tô bem Tô zen Vivendo e aprendendo Não devo nada pra ninguém Tô bem Tô zen Mas você me esnobar E agora? Mais uma vez A vida vem me ensinar Quando tiver afim de mim Na sua mente vai lembrar De tudo que fiz por você Não deu valor antigamente Agora quem não vai me ver? Mas sei que uma hora ou outra Você vai acabar pensando em mim Teu coração vai disparar E quando menos perceber Vai ver que não estou aí Tô bem Tô zen Vivendo e aprendendo Não devo nada pra ninguém Tô bem Tô zen Você me esnobava Agora eu te esnobo também Garoto Escute aqui Eu sou aquela Que sempre te apoiou Te fez feliz E pode até tentar Mas eu garanto Nenhuma melhor Que eu vai arrumar Lembro na escola Quando eu te olhava E você Nem me dava a bola Sonhava com você E eu andando de mãos dadas Mas o mundo girou E olha como eu tô agora Tô bem Tô zen Vivendo e aprendendo Devo nada pra ninguém Tô bem Tô zen Você me esnobava E agora Mais uma vez A vida vem me ensinar Quando tiver afim de mim Na sua mente vai lembrar De tudo que eu fiz por você Não deu valor antigamente Agora quem não vai me ver Mas sei que uma hora ou outra Você vai acabar pensando em mim Teu coração vai disparar E quando penso Vai saber Não tô aí Tô bem Tô zen Vivendo e aprendendo Devo nada pra ninguém Tô bem Tô zen Você me esnobava Agora te esnobo também Tô bem Tô zen Vivendo e aprendendo Devo nada pra ninguém Tô bem Tô zen Você me esnobava Agora te esnobo também Tô bem Tô zen Vivendo e aprendendo Devo nada pra ninguém Tô bem Tô zen Você me esnobava Agora te esnobo também Na hora